Vocês já devem ter visto, eu acho que vocês viram lá, né? Não é isso, tá? Quem é esse jovem bonito aqui dançando? Caraca, não sabia. Interessante, interessante. Mas vocês devem ter visto isso daqui, né? Isso daqui são as compras que chegaram. Eu tive que dar uma verificada em algumas delas, né? Você vê que tá tudo manchado aqui porque a gente jogou álcool no negócio todo, né? Mas chegaram, as compras chegaram. Vocês compraram no episódio de vocês gastando 500 reais do meu cartão. Bom, foi uma experiência um pouco traumática pra mim, mas tudo bem, tá? Foi um pouco traumatizante. Então eu tenho que conferir algumas coisas porque eu não posso abrir, né? Eu só bati o olho ali e vi o que que era. Porque pode ser que eu dê um spoiler de alguma coisa que eu não posso dar e eu não sabia. Porque nem tudo chegou da Amazon. Às vezes chegam uns negócios com uns pacotes meio esquisitos, né? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer o quê? Isso mesmo. Mais um unboxing podre com o Patriots. Oh, dude. Oh, yeah. Vocês estão preparados? Eu não sei se vocês estão preparados pra isso. Eu não sei. Pronto. Tá tudo aqui do lado. Tá em cima de uma cadeira aqui do lado. Eu vou começar pegando pelas... Pelas... Mas, sei lá, mano. Olha isso daqui. Cara, vamos ver isso daqui que eu tô curioso. Esse daqui... A gente tem uma peruca verde que vocês me fizeram comprar. E a gente não sabia se era muito vagabundo ou não, velho. Porque o negócio tava como? Zoado, mano. Foi barato, tá ligado? Tá ligado? Olha aí. Mano, tá aparecendo... Sei lá o que que é isso. Uns churros, mano. Tá aí. Tem que abrir. Tem que fazer ela respirar. Pera. Respira. Tá aí. Vocês pediram. Tem aí uma peruca. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela. Por que é que vocês me fazem comprar essas coisas, mano? Tá voando peruca pra tudo que é lado, velho. Tem peruca no microfone. Tem peruca na minha cara. Tem peruca no chão. Caraca. Aí. Tem peruca. Deixa eu ajeitar meu cabelo. Vocês me fizeram comprar isso aqui, velho. Isso aqui. Isso aqui nada mais, nada menos que é a primeira versão de Jujutsu. Não consigo abrir? Pera aí. Tem isso daqui na minha mão, tá? Caso alguém ache que isso aqui é de verdade, não é de verdade, tá bom? Twitch, tá bom? YouTube, não é de verdade. Isso daqui é... Olha só. É de plástico. É de mentira. Olha, como nem corta. Eu tô tendo que fazer uma força do caramba pra cortar aqui. Putz. Deu certo. Consegui. Por que que tá perguntando se eu sou casado aí no chat? Vai se lascar, irmão. Consegui. Vou ler tudo hoje, inclusive, tá? Eu vou ler isso tudo hoje. Pode ficar tranquilo, irmão. Porque eu vou ler tudo. Eu tô ansioso pra ver o cara que tem uma língua na mão. Ele literalmente tem uma língua na mão. Eu sei que muitos de vocês gostam, então eu não vou nem ficar brincando muito, porque senão vai fazer nerds. Daqui a pouco vai ter gente chorando aí. Fica calmo, mano. Tô brincando. Relaxa. Eu vou ler sim. Vou ler tudo. Vocês me fizeram comprar Jujutsu Kaisen. Gostei. Obrigado. Tá. Obrigado. É bem capaz de eu mandar pra vocês. Eu sortear isso daqui em algum momento. Ele tá bem. Ele não caiu. Relaxa. Tá bem. Próximo item, velho. Cara, se esse unboxing aqui não é o melhor unboxing que você já viu na sua vida. Eu não sei mais. Com cabelo verde em tudo quanto é lado. Tem que passar um aspirador aqui depois. Meu Deus do céu, velho. Dude. Dentro dessa caixa. Dentro dessa caixa. A gente tem algo muito legal. Oh yeah, dude. Relaxa. Tô botando as caixas com carinho. Olha quem a gente tem aqui. O Bananinha. Pumco. Que eu não tenho ele. Esse eu não tenho. A nova coleção deles eu não tenho. É Epic. Nem pra me mandar, hein? É. Vou te falar um negócio, hein? Funko Pop do Bananinha. É original, eu acho, né? Eu espero que seja original. Porque foi uma das paradas mais caras que vocês acabaram comprando. E eu gosto. Eu tenho uma coleção grande aqui. A gente tem a nossa lhaminha aqui também que faz parte do Funko. Só que essa daqui é uma versão especial que ela é muito grande. Os outros Funkos estão guardados ali. Meu Deus. My eyes, velho. Os outros Funkos estão guardados ali. Então, ótimo. Gostei. Essa daqui foi uma das melhores compras que vocês fizeram. Vou deixar aqui do lado. Depois eu vou decidir se eu vou mandar pra vocês ou não. Mano, eu não tô enxergando mais nada, gente. Meu Deus. A gente tem um item aqui dentro que vocês já sabem qual que é. Todo mundo já sabe exatamente o que vocês botaram aqui. que é uma peruca rosa. Ela não quer nem sair de tão boa que ela é. É hoje. Uma peruca rosa. Olha a cara de felicidade dela com a peruca. É exatamente assim que eu tô me sentindo já. Pera. Calma, eu nem abri o negócio. Deixa eu voltar com isso aqui. Ela tá muito feliz. Ó, essa daqui o material parece ser tão ruim quanto o outro. Nossa, vai ter cabelo rosa, aí. E cabelo verde pra tudo quanto é lado. Mas, pode deixar... Aí, nessa daqui eu tô sentindo que eu vou estar a seduction em pessoa, viu? Se bem que com essa daqui também tá legal. Tô parecendo um astro do rock, velho. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Cabelo pra tudo que é lado. Ladies and gentlemen. Moleque! Eu lhes apresento... Patriots do Restart. Eu. É que eu não sei nenhuma música dele. Senão eu ia cantar. Eu acho que é mais ou menos uma que começa assim. Oh, Ana Júlia. É assim, né? Uau! Pode contratar, irmão. Pode contratar que eu tô style. Você é louco? Uau! O que vocês acharam? Ficou bom? Qual que ficou melhor? A verde ou a... A rosa? A rosa? A verde? A rosa? A verde... A rosa eu vou te falar que é mais confortável. A verde tá demais. O cabelo é muito grande, mano. É grande, quente e tá muito enrolado ainda. Acho que tem que deixar ela de molho em algum lugar. A rosa. Ok. Deixa eu ver se eu fico igual a mulher da foto ali. Peraí, cadê ela? E feliz também? Foi bom. Foi bom. A gente tem uma caixa que, se eu não me engano, tem dois itens aqui dentro dessa caixa. Tá? Deixa eu deixar a tela um pouco maior aqui pra vocês. A gente tem... Seja bem-vindo, Tim Patriots, meu amigo. Aqui, ó. A caixa com dois itens. Tem uma caneca que a gente vai ter que abrir. E aqui dentro a gente tem... Vocês compraram uma cueca de dois centímetros. Eu praticamente... Eu não sei, velho. Eu vou... Eu não sei. Eu vou fazer a apresentação de fisiculturismo. Eu vou usar isso aqui. Eu que não vou usar isso agora. E isso daqui... É uma das canecas que vocês compraram. Peraí, deixa eu pegar o meu utensílio. Tomem muito cuidado na hora que forem manusear objetos pontudos, tá? Aqui nós somos profissionais treinados... Pela Tesla... Pra lidar com esse tipo de situação. Tá bom? Se você tiver que lidar com algum... Objeto pontudo assim, eu peço que vocês peçam aos seus pais... Pra ajudar com os objetos. Ok. Oh, yeah. Já dá pra ver. Já tá tomando forma. Tá tomando forma. Olha só. Olha. É grande, mano. Eu achei que era bem menor. É grande. Olha aí. A canequinha... Do panda feliz. É bem grande, cara. Minha mão é grande, velho. A minha mão é mais... Basicamente uma raquete. Imagina. Gostei. Achei interessante. Achei interessante isso daqui. Vou deixar aqui do lado. A gente tem uma caneca legal. E agora que a gente tá falando em canecas... O penúltimo item que vocês pegaram... É esse daqui. Ele veio numa caixa... Bem grande. Com... Todos os aparelhos... É uma caixa de... Eu não sei se é uma caixa de sapato que eles pegaram e aproveitaram. E o item é esse daqui. Na foto aqui de trás vocês já conseguem ver exatamente o que que é. Oh my gosh. Ah, e sim. Foram vocês que compraram esses itens, tá? Não fui eu que escolhi. Eu tava só clicando. Aí. Deixa eu me ver. Uh. Oh yeah. Tem que tirar isso daqui. Aqui tá a tampa. E aqui está o corpo. Deixa eu colocar com muito carinho essa caixa. Aí. Coloquei. Aí. 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 Ela é de porcelana, eu acho. É. Porcelana. Olha o barulho. E assim. A gente tem um cocô deformado que o cocô não encaixa. A gente tem um cocô. Pra tomar as coisas. Oh yeah. O cocô não encaixa, mano. Aí. 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 E por último, o último item que a gente tem é esse daqui, que eu acho que todos vocês já sabem o que que é. E deixa eu abrir ele. Vou botar na tela grande. Olha aí. A gente tem o pijama fantasia. O unicórnio não tá muito bem aqui dentro não, velho. Olha aí. Tá tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui de dentro. Parece ser confortável. Aqui fica na cara. E ele parece ser grande. O BL é grande demais. Eu não tenho certeza, velho. Agora, vocês não vão querer que eu use isso, né, mano? Caraca, vocês vão querer que eu use? Eu não sei nem se eu consigo passar por aqui. Tem tanta caixa aqui que eu não sei. Deixa eu só guardar aqui, caso eu escorrego e caia. Vou botar na bainha. Aí. Vocês não preferem que eu leia o jutsu aqui não, pra vocês? Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Calma. Caraca, meu Deus! Calma. Tudo sob controle. Deixa eu puxar o microfone pra cá melhor. Tem que tirar os botões aqui. Caraca, tem muita caixa. Tem que tirar os botões aqui e tudo. Eu achava que ele era de zíper. Cara, o pé tá no meu joelho. Eu não sei pra quem que eles desenvolveram isso. Aqui era L, X, 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 L. Eu consigo colocar o botão? Ok. 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 Espera aí. Ok. Ok. Estou chegando. Eu estou chegando. Ai, ai. Obrigado. Eu não sei se eu sou um porquinho. Era pra eu ser um unicórnio. Né? Tenho até aqui, ó. Foi caninho. Olha como eu estou. Tenho até um rabinho. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, meu amigo. Ok. Agora, a parte de baixo é muito estranha, cara. É muito estranha. É o Neymar moicano. É, moicano do Ney. A parte de baixo parece estar menor do que deveria. Agora sim. O Black já era. Desmantelado. Agora sim. Yeah, dude. Uh. Uh. Vai. Oh yeah, dog. Oh yeah. É isso que a gente quer. É isso que o povo quer, irmão. Olha aí. Tamo bem. Bom, com isso... A gente conclui o Unbox Podre. Com o Patriots. Orelhinhas... A orelha tá um pouco torta. Pelo menos o unicórnio agora tá feliz. Ele está livre. Meu moicano até que ficou legal. Olha aí. Tá aí as cuecas. Que cueca, mano? Falta cueca. Você tá de sacanagem comigo? Eu sou insta-banido. Eu tenho que ir lá na casa do Mamute, na piscina dele, pra poder botar. Tá feito. Nosso unboxing. Obrigado. Tá? Agora, eu não sei o que eu vou fazer com esse cocô aqui, mano. Porque ele não encaixa. Eu vou mandar uma mensagem pros caras lá pra falar, olha só. O cocô não encaixa, velho. Eu tô com medo dele cair. Ele tá muito solto, velho. Ah, eu tava esquecendo. Ladies and gentlemen. Primeiro. Obrigado. Thank you very much. Agora, a dúvida é... Você já mandou um oi pro YouTube? Manda um oi pro YouTube que tá aqui do lado. Tá? Tchau pra vocês do YouTube. Se inscreveu nesse canal? Patriota Live? É. Ele é oficial. Você não sabia? Você não tinha vista? Você fede. Tá? Pelo menos o pessoal tá te dando um oi ali. Tá ok? Obrigado a todo mundo que me ajudou a fazer essa escolha, essa seleção. Vamos ver se a gente faz outra. Tá? Se vocês quiserem, deixa nos comentários aqui do lado. Ou nos daí do YouTube aqui de baixo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Pra gente fazer mais coisas desse tipo. Tá? Foram 500 reais bem gastos. Eu tenho um cocô pela metade. Eu tenho uma roupa rosa. Eu tenho duas perucas que espalharam tudo por aqui. Que vai dar um trabalho do caramba de limpar depois. Você tá louco, irmão? A gente se ferrou, mas foi muito bom.